Olá, começa agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais notícias da semana aqui do Parlamento Catarinense. Os parlamentares aprovaram por maioria em plenário o projeto de lei que regulamenta a instalação de recifes artificiais na costa litorânea de Santa Catarina. A proposta de autoria do deputado Ivan Nates, do Partido Liberal, estava tramitando na Assembleia Legislativa desde 2020 e agora precisa ser sancionada pelo governador para ser transformada em lei. Segundo o parlamentar, o objetivo é ampliar as atividades turísticas sustentáveis ligadas ao setor náutico e também contribuir para a preservação da biodiversidade marinha. Ivan Nates lembrou que experiências semelhantes já existem em outros lugares do Brasil e do exterior. Disse também que o projeto de lei prevê a regulamentação de áreas para naufrágio artificial controlado de estruturas não poluentes e a criação de recifes artificiais utilizando meios como blocos de concreto. Os recifes artificiais não são só reprodução da vida marinha, não são só garantia da continuidade da espécie da vida marinha. São também uma grande fonte de riqueza, de renda, geração de emprego, porque eles podem ser explorados através da contemplação. É um mercado que acontece no mundo inteiro que Santa Catarina não aproveitava. Então eu acho que é um marco histórico para o turismo catarinense também como um todo, marco histórico para o litoral de Santa Catarina e eu estou feliz de viver esse momento aqui na Assembleia. Espero agora que o governador sancione o projeto para que a gente possa fazer o primeiro afundamento do equipamento que deve acontecer no município de Banuário e Pissarras, que aguarda só a aprovação da lei para fazer o seu primeiro ponto de mergulho artificial de Santa Catarina. Foi oficialmente instalado durante cerimônia realizada na Assembleia Legislativa o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra. A lei criando o comitê já foi sancionada pelo governo e a partir de agora ele passa a ser permanente. O Integra, antigo Consegue, funciona desde o ano passado e tem como objetivo discutir e propor ações para o aprimoramento da segurança nas escolas, incluindo a aprovação de projetos de lei já em tramitação no Parlamento. O grupo, que é liderado pela Assembleia Legislativa, conta com a adesão de um total de 27 instituições e órgãos públicos, que deverão se reunir todas as terças-feiras pela manhã. A Assembleia vai participar de todo esse processo de encaminhamento e discussões, mas acima de tudo centralizando a presidência do Integra, por ser esta a casa que representa o catarinense. E através desta presidência fazer as conversas com todos os entes que participarão do Integra, para que efetivamente nós tenhamos a legislação, mas acima de tudo tenhamos também a eficácia de todo o desenvolvimento dessas matérias lá na vida prática, que é justamente conseguirmos fazer antecipação em algumas situações desta natureza, mas acima de tudo levarmos verdadeiramente ao catarinense a segurança tão esperada por todos. É uma mudança na nossa cultura frente à violência. A gente tem uma série de outras estratégias que vão ser desenhadas a partir de agora, criando instrumentos, mecanismos por força de lei e ações de governo, para que de fato a gente afaste esse sentimento, esse encantamento que algumas pessoas hoje, algumas crianças e adolescentes principalmente, têm recebido das redes sociais subterrâneas. Então a gente vai fazer um trabalho grande de mudança de valores, inclusive, para que a cultura da paz seja incorporada à nossa prática diária. Eu acho que Santa Catarina é referência hoje. Nós aprendemos muito com essas visitas institucionais em São Paulo, nos Estados Unidos, Colômbia, modelos que foram adotados com sucesso, porque também há muito insucesso em algumas políticas públicas no exterior. A gente verificou isso e se aprende, infelizmente, com a dor, com o erro. Então nós estamos vendo tudo o que deu certo, implantando e acompanhando, monitorando. Eu acho que é fundamental nós termos também recursos e vontade política de aplicar tudo o que está sendo identificado nos estudos técnicos, nessas reuniões de grupos. A partir desse movimento que nós estamos fazendo hoje, nós vamos estar trabalhando diretamente com os municípios. Então tudo o que nós trabalharmos aqui, efetivamente, será passado para o município e lá é onde tudo vai acontecer. Lembrando que o Integra vai trabalhar com escolas públicas estaduais, municipais e públicas e privadas também. A escola particular também está dentro do rol das escolas que serão contempladas. Então isso é muito importante, porque nós vamos trabalhar com todo o coletivo da educação no Estado. Foi realizado na Assembleia Legislativa o encontro da Regional Sul do Sistema Brasileiro de Inteligência. O evento foi promovido pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, em parceria com o Parlamento Catarinense. O encontro teve como tema ataques em escolas, sob o contexto do extremismo violento. Deputados, representantes de órgãos públicos e especialistas na área de segurança dos três estados do sul do Brasil participaram dos debates, buscando o aprimoramento da segurança nas unidades de ensino. São temas que têm muita pertinência, justamente com um dos itens que nós trabalhamos com muita dedicação e buscamos também experimentos em outros estados da federação e até mesmo no exterior. Que é a inteligência no momento da identificação prévia de possibilidades de ataques em escolas. E aqui é um contexto do extremismo violento, que é algo que machuca por demais até o próprio termo. Mas ele é algo que precisa ser enfrentado e esta casa precisa entender melhor toda esta contextualização para que assim possamos ter normas eficazes, mas acima de tudo também todo o Parlamento entender melhor de como é que a gente pode agir e encontrar ferramentas que vão ao encontro daquilo que é o mais importante. Que é levarmos segurança para alunos, pais, professores, para o cidadão de Santa Catarina. É a soma da capacidade de enfrentamento. Esse é o grande resultado que nós esperamos daqui. Porque, como eu disse, só a polícia local, a mobilização da própria Assembleia, da sociedade, do meio acadêmico, quando se soma isso num esforço maior e institucionalizado, não pode ser esforço de pessoas bem intencionadas. O que nós queremos é criar um sistema sólido que potencialize essa capacidade elevadíssima que nós temos nos quadros profissionais das forças de segurança e de inteligência, no meio acadêmico, dos profissionais. Então, esse é o grande resultado que nós queremos buscar. Os deputados da bancada do Oeste se reuniram na presidência da Assembleia Legislativa para debater a situação das rodovias federais na região. A reunião contou com a participação de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O superintendente regional do DENIT apresentou um diagnóstico atual dos investimentos federais previstos para as obras nas rodovias federais do Estado. A discussão focou principalmente na situação das BRs 163, 158 e 282. De fato, hoje, você tem uma quantidade muito grande de recursos disponíveis para a inovação e aqui é importante a gente fazer uma diferença entre inovação e tecnologia. Os recursos são para a inovação que refletem em tecnologia e que, de um modo geral, os empreendedores desconhecem essas fontes de recursos. Para você ter uma ideia, hoje, se você somar as três principais fontes de financiamento no país, você tem alguma coisa como 300 bilhões de reais disponível. O grande desafio que nós temos é que nós não podemos criar uma expectativa, mas depois, aquele pequeno empreendimento, médio, micro, não tem pessoal qualificado para acessar esse projeto. Então, a abordagem que nós fizemos hoje ao secretário é de que a bancada do Oeste, portanto, a Assembleia Legislativa, é parceira na divulgação dessas linhas de financiamento, porém, nós só vamos fazer isso quando esta secretaria tiver esse desenho de como é que esses empreendedores acessam ao recurso. Eles têm que sair do encontro sabendo que amanhã eles podem chegar em tal instituição, entidade, e vai ter pessoal qualificado para fazer esse encaminhamento. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Pepe Colasso, do Partido Progressista, que prevê a disponibilização de sessões de cinema adaptadas para crianças e adolescentes com autismo. Conforme a proposta, os cinemas situados no Estado deverão passar a reservar mensalmente ao menos uma sessão especial e adaptada, com condições de luz, som e temperaturas mais adequadas para esse tipo de público. O relator do projeto, que segue tramitando no Parlamento, foi o deputado Jair Mioto, do Partido União Brasil. Esse projeto de lei visa, tão somente, garantir que pelo menos uma vez por mês tenha uma sessão adaptada. Essa sessão, obviamente, não é gratuita, as pessoas vão adquirir o ingresso, os autistas e os familiares, e a adaptação é algo como diminuir um pouco o som, deixar as luzes acesas, deixar as portas abertas para que eles possam interagir. Então, eu creio que é um grande avanço para o nosso Estado, na medida em que nós reconhecemos, através de uma lei, que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, também têm esse direito de, quando estiverem no cinema, ter essa adaptação para que eles possam melhor ser atendidos através do que eles vão assistir, através das suas condições. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei que quer alterar o modelo de recolhimento do ICMS das micro cervejarias artesanais de Santa Catarina. A proposta de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, quer fazer com que o imposto seja cobrado apenas no momento da venda do produto, e assim, estimular um setor que gera mais de 1.600 empregos em todo o Estado. Com a aprovação na CCJ, a matéria segue tramitando no Parlamento. Esse projeto de lei não altera em nada a arrecadação tributária do Estado, apenas muda o momento do recolhimento, porque pelo modelo atual, as cervejarias artesanais têm que pagar o imposto antes da venda. Então, enquanto eles estão com aquela bebida no estoque, o imposto já foi pago, ou seja, na prática fica empatado. Isso interfere no fluxo de caixa das cervejarias, que são pequenas, e aquela diferença do momento do pagamento do imposto pode fazer toda a diferença para as cervejarias artesanais investirem um pouco mais em participar de feiras, de festivais, poder ampliar a participação do mercado. Então, eu tenho convicção, absoluta certeza, de que em média e longo prazo, isso inclusive vai trazer mais receita para o Estado, porque vai trazer mais emprego, mais renda, mais oportunidade, dinamizar a economia através das cervejarias artesanais, e aquilo que é o principal, permite a elas uma competição mais justa, mais equitativa, mais equilibrada em relação a outros concorrentes. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!